É, é, é o PANDA, é o PANDA, com muita alegria, é o PANDA, é o PANDA-MANIA, 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 é o PANDA, PANDA-MANIA. Olá amigos, bem, vocês não vão acreditar, quer dizer, já perceberam quem é que eu tenho aqui? A nossa super convidada de hoje é a Sara! Ah, és mesmo, estou. Meijinho, Sara, olha, como é que te sentes aqui no nosso palco, no palco do PANDA-MANIA? É uma honra para mim estar aqui. Olha, para nós é que é uma honra, não é, PANDA? Temos aqui a Sara, olha, e tu vais cantar uma música, mas nós temos uma surpresa para ti. Sim, porque não sou só eu ou o PANDA que somos teus fãs. Há duas meninas que são muito fãs da Sara, muito fãs, sabem todas as tuas músicas, sabem todas as tuas criografias e elas gostavam muito de dançar uma música contigo. Pode ser? Sim, claro. A sério? Sim. Então vamos chamá-las PANDA. Joana, Sara, podem vir! Joana, podes dar um abraço à Sara. Elas são mesmo tuas fãs. Aliás, a Sara diz que é fã número 1. E a Joana é fã número 2. E vocês querem participar aqui numa música com a Sara? Sim! Então vamos lá. O palco é vosso! Oito globos giram debaixo do sol e num deles vivemos todos nós. Oito nomes temos de aprender para o sistema solar se conhecer. E para ser fácil de entender esta lição, vem cantar comigo esta mágica canção. O nosso planeta é a Terra e os outros chamam-se Mercúrio, Vênus, Marta e Júpiter, Saturno, Urânio e Neptuno. Mercúrio, Vênus, Marta e Júpiter, Saturno, Urânio e Neptuno. Mercúrio, Vênus, Marta e Júpiter, Saturno, Urânio e Neptuno. Mercúrio, Vênus, Marta e Júpiter, Saturno, Urânio e Neptuno. Vênus tem nome de deusa. Saturno tem anéis de princesa. Mercúrio é de todos o menor. Enquanto Júpiter é o planeta maior. E para ser fácil de entender esta lição, vem cantar comigo esta mágica canção. O nosso planeta é a Terra e os outros chamam-se Mercúrio, Vênus, Marta e Júpiter, Saturno, Urânio e Neptuno. Mercúrio, Vênus, Marta e Júpiter, Saturno, Urânio e Neptuno. Mercúrio, Vênus, Marta e Júpiter, Saturno, Urânio e Neptuno. Mercúrio, Vênus, Marta e Júpiter, Saturno, Urânio e Neptuno. O Urânio gira quase deitado, Marta tem um tom avermelhado. Neptuno tem mil ventos a soprar e a Terra é o melhor planeta para morar. E para ser fácil de entender esta lição, vem cantar comigo esta mágica canção. O nosso planeta é a Terra e os outros chamam-se Mercúrio, Vênus, Marta e Júpiter, Saturno, Urânio e Neptuno. Mercúrio, Vênus, Marta e Júpiter, Saturno, Urânio e Neptuno. Mercúrio, Vênus, Marta e Júpiter, Saturno, Urânio e Neptuno. Mercúrio, Vênus, Marta e Júpiter, Saturno, Urânio e Neptuno. Mercúrio, Vênus, Marta e Júpiter, Saturno, Urânio e Neptuno. Palmas! Foi espetacular, meninas! Vocês sabiam mesmo a coreografia? Toda a Sara, muito obrigado e muitos parabéns! Foi mesmo divertido! Gostaram, meninas? Gostaste de Sara? Hum! E tu, Joana? Sim! Foi mesmo divertido! Sara, muito obrigado! Vocês ficaram felizes, não é? Que é de estar aqui com o vosso ídolo, estar aqui com a Sara. Bem, até eu, até eu fiquei aqui. Nem sabia como é que eu ia dançar e fazer. E, entretanto, se vocês quiserem vir aqui ao Pandamania, ao nosso super palco, para dançar com os vossos ídolos, é muito fácil. O que é que têm de fazer? Têm de enviar um e-mail para pandamania.pnt. Experimentem! Pode ser que qualquer dia estejam aqui no palco connosco, não é? Até já! Vamos dizer até já, Sara! Até já! Pandamania!